Com dívidas acumuladas em torno de 60 milhões de reais, a Santa Casa de Barretos gerou grande preocupação aos seus munícipes e população de cidades vizinhas, visto que alguns atendimentos foram suspensos e até houve restrição para o pronto-socorro. Diante a situação apresentada, o Ministério Público interviu e propôs à administração pública que se fizesse a intervenção no hospital para tentar evitar a que a situação se agravasse ainda mais. A intervenção ocorreu em agosto do ano passado e vai ser prorrogada. A partir desta quarta-feira, 19 de fevereiro, a administração municipal mantém a intervenção na administração da Santa Casa por mais seis meses. Passado esse período, o prefeito vai analisar e definir o futuro do Hospital Barretense. O objetivo da intervenção foi que a Santa Casa pudesse manter o máximo possível de seu funcionamento e um funcionamento adequado para atender toda a população. É sabido de todos a dificuldade que tinha de salários dos funcionários, de atraso de pagamento de médicos, de fornecedores. Desde que a prefeitura assumiu, nós pagamos em dia, religiosamente em dia, todos os salários dos funcionários, pagamos em dia os médicos e começamos a acertar com a questão dos fornecedores. Alguns serviços foram reestruturados, mudado a forma de se fazer e agora nós precisamos fazer alguns investimentos no hospital. Então o objetivo da prefeitura é colocar a Santa Casa funcionando e se daqui a seis meses nós entendermos que ela não precisa mais desse apoio da prefeitura, nós podemos sim estudar para que uma nova diretoria possa estar gerenciando a Santa Casa. Se a prefeitura entender que é necessário esse apoio, esse gerenciamento para poder garantir o sustento do hospital, o bom funcionamento e atender a população, nós poderemos prorrogar essa intervenção. Sem dinheiro em caixa e até mesmo com atraso no pagamento de funcionários e médicos, alguns setores da Santa Casa deixaram de funcionar, ficando restrito a atendimentos para casos de urgência e emergência. Com a melhora na saúde financeira da Santa Casa, a tendência é normalização no atendimento à população. A saúde financeira do hospital era gravíssima, ainda é uma situação muito complicada. Com o apoio do governo do estado, nós conseguimos fazer com que a Santa Casa chegasse funcionando até esse momento e agora pudesse ter um planejamento para poder melhorar o seu atendimento. Antes disso, a Santa Casa estava com certeza fadada ao fechamento. Não teria outra situação porque nem mesmo a prefeitura sozinha teria condições de recursos para poder aplicar no hospital. Com essa ajuda que nós tivemos no governo do estado no final do ano passado de 2 milhões de reais, mais os aportes financeiros que a prefeitura fez, que poderia ter ido para outro local, mas a prefeitura colocou na Santa Casa, a Santa Casa conseguiu sobreviver até hoje e hoje com essa ajuda contínua a gente consegue ter um novo horizonte para o hospital. A psiquiatria já retomou, nós tivemos que paralisar a psiquiatria, nós tivemos que fazer alguns cortes de custos para que o hospital pudesse funcionar, principalmente naquilo que era mais urgente para a população. Agora nós estamos retomando gradativamente. Nós retomamos o setor de psiquiatria, vamos abrir gradativamente os leitos, nós já estamos fazendo o estudo para ampliação dos leitos da UTI, nós temos 10 leitos de UTI desde 1970, só que a população daquela época para cá aumentou e muito. Então nós vamos ampliar a UTI, vamos reformar o terceiro andar, vamos reformar e ampliar toda a parte da pediatria para poder abrigar com mais conforto, com mais condições as crianças e também abrir mais espaço no hospital.